E aí, pessoal, beleza? Eu recebi esse comentário aqui, onde eu fui desafiado a provar que dá pra entrar no ecossistema da Apple pegando pelo menos três produtos da maçã, gastando até 5 mil reais. Antônio, você acha que é possível? Não. Mas a gente vai tentar achar pelo menos três produtos pra você entrar aí dentro do ecossistema, onde tudo se liga, se conecta aí dos produtos Apple, gastando bem pouco. Muito que bem, estou aqui com o computador e vou fazer as pesquisas de preço com vocês aqui em tempo real de pelo menos três produtos, tá? Pra você ter aí a experiência de ecossistema, né? Ou seja, tá utilizando, como eu falei, os produtos Apple que se encaixam no outro, que se conectam, sem gastar muito. O nosso budget para esta Quest aqui é 5 mil reais. Já aviso que pode passar um pouquinho do nosso orçamento, mas vamos lá. Vamos começar pesquisando pelo iPhone, né? O principal, pra você iniciar, tá? Eu vou colocar aqui um iPhone 11, tá? A gente não vai colocar um iPhone muito caro, porque se a gente pegar um próprio, um Max, um 13, 14, já vai estourar o orçamento aí muito. Então, a gente vai começar basiquinho. A nossa ideia é entrar no ecossistema aí pagando pouco, tá? Então, vamos aqui. iPhone 11. É um iPhone que está valendo a pena ainda, né? Se você pegar ele novo, a bateria ainda vai estar bem tranquila e ele vai atualizar ainda por um bom tempo, tá? Então, a gente tem aqui... Vamos dar uma olhada... A gente tem algumas opções. Por exemplo, a gente pode pegar um iPhone 11 no mercado livre, com um preço mais em conta, se ele for importado, tá? Ou um que foi usado nesses sites como o Trocafone, o Trocafai, depende do que você escolher. Então, eu vou colocar aqui... Eu vou entrar no Trocafone, aqui, no preço de um iPhone 11. Reformado. Então, a gente tem aqui um iPhone 11, 64 GB, preto bom. A condição dele é boa, tá? Os celulares funcionam perfeitamente e vão sem acessórios. O que vai alterar é a condição estética do aparelho. Então, pode ser que ele esteja arranhado, com alguma coisa assim, enfim. Vamos colocar aqui, pelo menos, um excelente, né? A condição excelente. Então, a gente tem aqui um preço de, mais ou menos, R$ 2.369,00. R$ 2.369,00. Parcelado, tá? Esse valor aqui não é a vista. A vista ficaria mais barato. Mas, vamos considerar que a gente vai pegar um parcelado. Então, a gente tem aqui já R$ 2.369,00 da escolha do iPhone. Vamos só dar uma pesquisada aqui no Mercado Livre? Pelo amor de Deus, corra, fuja de iPhone que tem o nome vitrine, tá? iPhone de vitrine não existe, tá? iPhone de vitrine, geralmente, são aparelhos que revendedores pegam, trocam alguma peça por peças que não são originais e aí pode ter algum comprometimento aí do uso do aparelho, tá? Então, corra de iPhone de vitrine, porque isso não existe, né? Haja vitrine para tanto aparelho. Digamos que está na média de preço, né? Assim, R$ 2.500,00 o máximo. É o que a gente está vendo por um iPhone 11 comum, de até 64GB. Está na média de preço aqui do trocafone, por exemplo, R$ 2.369,00. É o preço que eu acredito que a gente pode considerar, até R$ 2.500,00 você consegue encontrar aí, dependendo da loja, um iPhone 11 novo. E, às vezes, você pode encontrar até mais barato que isso. Por exemplo, numa OLX da vida, num enjoei da vida. Por quê? Às vezes as pessoas querem vender para comprar outro. Então, a bateria pode estar ali abaixo dos 80% e você pode trocar a bateria. Às vezes não fica tão caro. Então, o iPhone 11, por exemplo, pode estar custando aí, sei lá, R$ 1.900,00, R$ 1.800,00. E se você trocar a bateria por, no máximo, R$ 300,00, acredito que valha a pena fazer essa troca aí por uma bateria em uma assistência técnica boa, tá? Então, a gente tem aqui iPhone 11 R$ 2.369,00. Foi o preço legal que eu encontrei aqui dentro do trocafone, 64GB, tá? Em condições excelentes. Antes da gente continuar, para um momento aí de tentar ser um pobre premium como eu e deixa um like nesse vídeo. É importante que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom, porque ele é bom. E aí, ele espalha isso para mais gente ficar sabendo. E se você não é inscrito, se inscreve para não perder mais vídeos legais do mundinho Apple como esse. Vamos procurar agora por um Apple Watch, por um relógio. Sim, ele vai entrar aqui dentro do nosso ecossistema. O que vai diferenciar é que a gente não vai procurar por um modelo antigo. No caso aqui do relógio, a gente pode procurar por um Apple Watch SE de segunda geração, igual o meu. 2.400 na Amazon, 2.100 na Kabum, mas acredito que esse preço aqui seja à vista. Vamos clicar para ver. Um Apple Watch SE de segunda geração, a cor meia-noite, tá? Mas lembrando que essa pulseira, ela sai, ok? Essa pulseira, ela é removível, você pode trocar. A cor meia-noite é esse preto aqui, que é igual o meu aqui, tá? 2.200 parcelado. Vamos ver se a gente encontra num precinho um pouco melhor. Ó, a gente achou aqui uma opção por 1.959 no Mercado Livre. Mas aí a gente tem que ficar atento se não é um produto usado e se o vendedor tem uma boa recomendação, etc. Todos esses cuidados na hora de comprar, tá? Esse aqui, 40 milímetros, tá? Ele não é tão pequeno, então vai depender aí do tamanho do seu pulso, tá? Eu tô considerando o modelo de 40 milímetros, que é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, mas o meu pulso é bem pequeno e ele ficou num tamanho bem considerável, bem ok pra mim. O meu pulso e meu pinto são iguais. Eu não sei se meu pulso é fino ou se o meu pinto é bruxo demais. Outra coisa que eu tô considerando aqui é apenas Apple Watch GPS, tá? A versão GPS mais celular, ou seja, aquela que tem 4G, que você pode sair só com o Apple Watch no pulso, ela é mais cara, tá? Ela chega a ser mil reais mais cara. Como a gente tá falando aí de modelos de entrada, então tô considerando apenas modelos GPS, tá? Esse meu mesmo aqui é só GPS, tá? Então, pra você receber notificações nele na rua, você precisa estar com o seu telefone no bolso. A gente tem então aqui na Kabum, 2.200, pelas pesquisas que eu fiz aqui dentro do Mercado Livre, é a média de preços do Apple Watch SE de segunda geração. Existe também o de primeira geração, tá? Mas ele já foi lançado há dois anos, então eu tô considerando a gente pegar modelos atualizados, mais atualizados, pra receber mais atualizações, tá? Pode ser que surja a pergunta, um Series 3 vale a pena? Um Series 4 vale a pena? Vale sim, dependendo do modelo, dependendo de onde você comprar. Eu optei, porque não tinha muito dinheiro, por um SE de segunda geração, mas você pode fazer as suas pesquisas, se tiver dentro do orçamento, beleza, tá? Então vamos considerar aqui, Apple Watch SE segunda geração GPS, 40 milímetros, 2.200 no site da Kabum, tá? 2.369. 4.569. Estamos aqui a alguns reais de diferença pra gente bater aí o nosso budget, né? O nosso orçamento aqui pra entrar no ecossistema com pelo menos 3 produtos. iPhone, Apple Watch e AirPods também. Opa! E AirPods também, pra você ficar tranquilo aí dentro desse ecossistema, tá? Então vamos continuar pesquisando, vamos agora pesquisar os AirPods. Esse vai ser um pouco mais difícil, porque os AirPods que eu tenho aqui, o que eu uso, é o de primeira geração, tá? Ele já tem alguns anos aí de lançado, tá? Existe o de segunda geração, mas ele tá num precinho um pouco mais caro. Mas vamos ver. Ó, a gente tem aqui algumas opções. No site da Kabum, no Magazine Luiza, no Mercado Livre tá um pouco mais em conta, dependendo se você achar algum que seja importado. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui da Kabum, por exemplo. Uma informação importante que você tem que observar na hora de comprar tanto um Apple Watch como um AirPods é o seguinte, é você observar o modelo daquele aparelho. Porque, às vezes, o vendedor pode tentar te passar pra trás, tentando te vender. Por exemplo, no caso do Apple Watch, existe o de primeira geração. E aí ele pode estar num preço melhor, e lá tá escrito assim, segunda geração. Mas, quando você vai ver o modelo, que é esse numerozinho aqui, ó, ele se refere ao de primeira geração. Ou seja, você pegou mais barato, mas foi passado pra trás. Então, observa bem o modelo, tá? Procura nas especificações técnicas, tanto do Apple Watch como dos AirPods, qual é o número do modelo. E aí você dá um Google, e você já acha rapidinho se é o de primeira geração, segunda geração, o ano que foi lançado, e por aí vai. Então, olha só. Eu digitei aqui no Google AirPods modelo, copiei aqui do site da Kabum, e a gente já descobriu, então, que esse daqui que eu tô pesquisando é o de segunda geração, tá? Então, você pode ir tranquilo nesse modelo aqui, que é o MV7, e continua. Que esse é o modelo de segunda geração, tá? O melhor preço que eu achei foi aqui no site da Kabum, tá? A prazo por 946, tá? Vou dar uma informação importante. A data que esse vídeo tá saindo aqui é um pouquinho antes da Black Friday. Então, possa ser que todos esses produtos estejam num preço melhor do que eles estão agora, tá? Se você tá vendo esse vídeo aí na data que ele foi lançado, dá uma olhada, anota os preços que você tá vendo aqui, porque eles podem cair por conta da Black Friday, tá? No dia da Black Friday. Então, pesquisa aí num site comparador de preços pra você ficar ligado, então, e não estourar esse orçamento de 5 mil reais aí pra você entrar dentro do ecossistema. Deixa eu dar mais uma olhada se a gente tem um preço melhor aqui dos AirPods, tá? Entramos numa outra loja de um outro vendedor, tá? Aparentemente as mesmas informações, o mesmo modelo, aqui é o MV7N2, 869 sem juros no parcelamento, tá? Então, vamos adicionar aqui nosso orçamento. 4.569, vai ultrapassar com certeza. Mas, vamos lá, mais 869. 5.438. Eu acredito que esse é o melhor orçamento que a gente pode achar pra esses produtos aqui que a gente tá pesquisando, tá? iPhone, Apple Watch e AirPods. Se você pagar à vista, dependendo da loja, você consegue um valor melhor. Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. E consegue economizar e ficar dentro da média aí dos 5 mil reais, que era o nosso orçamento aqui pra esses três produtos do ecossistema, tá? Porque é legal você ter... Você tem o celular, você tem os fones de ouvido que funcionam muito bem com aquele telefone. E você tem também o relógio, que aí você pode ter acesso às notificações, fazer o registro de exercícios, tudo certinho, no teu pulso. Então, você já tá dentro do ecossistema com três produtos muito importantes aí do mundo Apple. E pra continuar por dentro do mundo Apple e iOS, o ecossistema todo, continua assistindo os vídeos aqui do canal. Clique em um desses cards que tá aparecendo aqui na tela agora, porque esse vídeo tá terminando, mas eu te espero no próximo. Bem, bonitos, é isso. Até o próximo vídeo e... Valeu!